Oi, meu nome é Elaine Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. No vídeo de hoje eu vou identificar 20 caxos da minha coleção. Também vou mostrar para vocês uma timelapse que a minha amiga Laura do Japão fez para mim e eu vou mostrar ela para vocês agora. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se já gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar um like e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Uma das minhas paixões, todo mundo sabe, são os cactos. Eu tenho um canteiro só deles lá na frente, mas eu vou começar identificando para vocês alguns deles, não todos porque são muitos, mas alguns deles hoje. Essa daqui é uma mamilaria elongata cristata, um cacto cérebro que o pessoal chama. E essa daqui é o primeiro dos meus 20 cactos. Esse daqui é um outro muito famoso, né? Que é o Echinocactus grunzone, o famoso poltrona de sogra. É um cacto muito lindo e eu tenho dois deles. Tem um, inclusive, que é um espinho branquinho, esse tem um espinho amarelo. Esse aqui é um cacto amendoim, né? É um Echinopsis chamaecereus. O meu nunca deu flor. Ele tava meio empacado, aí descobri que ele tava com muita coxonilha de carapaça. Aí eu já tratei, ele já tá brotando, né? Inclusive nos lugares onde tava, tá vendo aqui, ó? Esse galho tava tomado de coxonilha. Ainda elas estão ali, mas estão todas mortas. É que é difícil tirar a coxonilha dele sem danificar os espinhos. Mas você pode ver que aqui, ó, tem um brotinho que não existia esse brotinho. Quer dizer que ele já tá completamente curado, né? E eu vou deixar a flor dele, porque um dos pequenininhos lá da estufa floresceu. E eu vou deixar pra vocês aqui a flor desse cacto numa foto que eu fiz esses dias. Esse daqui, ó, é uma fraélia castanha. Vou deixar os nomes pra vocês aí, né? Eu não sei se eu consigo, é... Deixar ele bem visível pra vocês, porque ele é bem pequenininho. Também floresceu, olha aqui, ó. Tá vendo? Ele floresceu. A flor já fechou e não abriu mais. Ela deve ter aberto uns três dias. Mas eu vou deixar a foto pra vocês desse cacto aberto. A flor dele é aberta pra vocês também aqui na tela. É uma fofurinha. E essa aqui eu ganhei de um amigo. É um cacto muito especial pra mim. Esse lindão aqui, ó, é um astrofiton mirostigma. Eu tenho dele de cinco colunas, né? Cinco costelas, né? Que é essa daqui, essas costelas. Tenho de cinco esse. E tem um outro de quatro costelas que eu vou mostrar pra vocês. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Esse também tem cinco costelas. Eu tava achando que eu tava de quatro costelas. Mas eu acho que eu comprei igual. Olha que lindo. Também é um astrofictus miros. O pessoal anda me perguntando como é que tá minha cachorrinha que operou. Ela teve que cortar o rabo, né? Porque ela tinha um tumor. E essa daqui é a Nohá. Ela que operou. Né, Nohá? Ela tá bem... Olha lá. Tá pitoquinha só. Já pulou. Essa aqui é a Lika. Vocês já conhecem a Lika, né? E a gatinha da Lívia. Olha lá. Vem cá, Nohá. Vem cá. Vem aqui. Ela fica aqui comigo na estufa agora. Ela fica na parte da frente aqui. Pra evitar se sujar, sabe? Porque ela é terrível. Ela é impossível. É um tal de fazer buraco, de fazer isso, fazer aquilo. Não para um minuto. Então, agora ela fica comigo aqui na frente. E a Lika também, né? Porque a Lika é a mascote aqui da loja. Esse aqui o pessoal chama de cactuvela, olha. Tá nesse vaso aqui na janela do meu quarto. Esse é um sereus jamacaru inerme. Ele não tem espinhos, tá vendo? Ele tem em todos os lugares, assim, essa... Eu não sei como é que chama esses pelinhos que ficam aqui. Mas ele não tem espinho. É um cacto que chamam de cactuvela, nome popular, né? Lembrando que nome popular é muito regional, né, gente? Por isso que eu vou deixar na tela somente os nomes científicos. Um outro cacto que eu gosto muito é esse daqui. É o Cleitocactus winteri. Que é o famoso cacto rabo de gato, né? Ele é amarelo, tá vendo? O rabo de macaco, ele é branco. E esse daqui, ele é amarelo. Tá nesse vaso. Ele veio bem pequenininho. Esse meu, particularmente, nunca floresceu. Olha que lindo. Esse é o rabo de macaco. Ou então, Ildeutera colodemamo. Eu vou deixar pra vocês na tela, porque esse nome é terrível pra eu falar. Ele floresceu de novo. Ele floresce todos os anos, esse cacto. E olha que flor mais linda. Eu tenho vídeo no canal somente falando dele, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. Esse aqui tá meio escondidinho aqui. Mas é um Mithelocactus geométricos. Ele é lindo e ele fica bem azul. Não sei se dá pra ver. São dois. Olha lá. O de trás e o da frente. Fica aqui no meu canteiro de cacto. Eu tomo bastante sol. Esse aqui, ó. É o Cereus repandos monstruosos. É um cacto que eu gosto muito dele. Né? Esse cacto é um dos cactos que eu gosto demais dele. E tenho também outra forma, né? Porque é o azul. É... Desse mesmo, monstruosos. Mas o azul. Eu tenho um azul aqui. Mas o que eu vou deixar a identificação pra vocês é esse daqui. Esse daqui é uma Epidelanta Micromeres. É um cactozinho muito, muito fofo. Que eu gosto muito. Esse foi um presente do Claudinei. Eu já mostrei pra vocês em outros vídeos esse cacto. Porque eu gosto demais dele. Tá aqui nessa panelinha, olha. Pequenininha. E tá uma gracinha. Esse aqui é um Ginocallicium baldiano. Olha que lindo. Ele tem uma flor... Eu achava que era vermelha, mas ela é meio pink. Dá pra ver direitinho pra vocês verem. Esse cacto é muito lindo. E ele floresce com muita frequência aqui em casa. Dá até com mais botões ali, ó. Tá vendo? Esse lindão aqui é um Pilosereus pasticlados. Eu tenho vários desses pasticlados aqui. Porque eu gosto demais dele. Gosto dessa forma azul deles, né? Acho eles muito bonitos. Mas antes de eu continuar com as identificações, não esquece de deixar um joinha. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E compartilhar o vídeo se for útil pra vocês. E esse aqui do começo do vídeo é uma paródia. Qual paródia? Eu não sei. Se alguém souber certinho qual que é. Por favor, deixe pra mim nos comentários. Olha que lindo. Eu tenho dois deles nessa lata. É uma lata de... Acho que é colomba pasqual. Esse lindão aqui é um Ferocactus latus pinus. É um cacto que eu gosto também demais da conta. E olha o tamanho dos espinhos dele. Esse daqui nunca floresceu aqui em casa. Mas ele não deixa de ser tão lindo por causa disso, né? Esse aqui é um Ginocallicium rosti. Olha que cacto lindo. Ele tá até assim meio avermelhado, né? Alaranjado por conta do sol. E a flor dele ainda não abriu totalmente, mas vai abrir. É que eu não podia ficar esperando pra poder gravar, terminar de gravar pra vocês, né gente? Esse daqui é o Arojadoa rodanta. É o rabo de raposa. Ele tava com flor também, agora tá com cápsula de semente. Olha aqui. E ele é lindo. É um cacto que eu gosto demais dele. Todo mundo sabe que esse não poderia faltar nessa seleção, né? Que é o Melocactus zentérin. Esse aqui é o famoso coroa de frade. Um dos cactos que eu amo. Eu tenho outros coroas de frade, mas esse daqui tá com o cefalo e os outros não estão. Por isso que eu resolvi mostrar esse pra vocês. Essa daqui ó, é uma paródia ao Arese. Também um dos meus cactos que eu gosto demais. Esse ano ele floresceu pela primeira vez. Se eu achar foto dessa flor, eu também mostro pra vocês. É um Pilosocereus gulnelli. O famoso chique-chique. Olha o tamanho dos espinhos desse cacto. Ele tá maravilhoso. Esse eu comprei pra mim. Tá só em exposição aqui na flora. Porque eu sou apaixonada nesse cacto. Olha que coisa mais linda os espinhos desse cacto. Então, gente, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Fiquem todos com Deus e paz e bem. Obrigada. Faiz alegria. Fiquem todos com Deus. E oooe bem? Fiquem todos com Deus. Pышem todos com Deus eız resources. Fiquem um cara no peu! Adelação.